Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que pela primeira vez João Gomes revela o que é que está acontecendo com sua vida Vem entender Mas antes do meu de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que a gente é um canal de entretenimento E eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Antes do meu de um conteúdo, eu gostaria de deixar um trechinho da nova música do meu amigo Kiko Maranhão Que é a música Eu Te Amo Bebê Pra vocês que não sabem, Kiko Maranhão ficou bastante conhecido logo após participar da live com o Júnior Viana Inclusive eu postei um trechinho desse vídeo dele lá no meu TikTok Onde está batendo quase 100 mil visualizações E lá no Quai também bateu 100 mil visualizações Ou seja, essa música está viralizando bastante em suas redes sociais Eu vou deixar um trechinho aqui pra vocês Pois é rapaziada, vale a pena ressaltar que essa música está disponível em todas as plataformas digitais E o videoclipe está disponível aqui em seu canal no YouTube E por isso eu vou deixar o link do canal dele aqui pra vocês irem lá E dar aquela velha conferida porque a música é muito interessante Com certeza você vai gostar demais E a notícia que eu falei pra vocês anteriormente é envolvendo o cantor João Gomes Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Onde João Gomes acabou desabafando lá no seu Instagram Onde acabou preocupando diversas pessoas Pra vocês que não sabem qual foi o desabafo do cantor Foi esse aqui que eu vou mostrar pra vocês E aqui rapaziada, o João Gomes colocou assim Eu estou postando isso fora do roteiro hoje, turma Porque só Deus sabe o quanto estava me sentindo esses dias Meio ansioso, com mente cansada E quem estava próximo de mim sentia muito isso Estava sentindo vontade de sumir e pedindo a Deus muita força Foi isso aí que o cantor acabou desabafando lá no seu Instagram E no dia de ontem ele acabou deixando uns stories ao lado de sua avó Eu vou mostrar pra vocês para posteriormente eu mostrar Uma entrevista exclusiva que ele deu a Léo Dias Falando o que é que está acontecendo com sua vida Veja um pouco dos stories O café vai derramar Vai derramar o café? Tu vai ficar sem café Derramei lá aqui na minha boca Tu vai ficar sem café Eu tomo mais todinho E tem uma galera preocupada comigo Que é aquele negócio que você vê, entende? Uhum Seria? Sim Mas é só que a gente fica cansada Mas galera, eu tive um intervalo aí Pra ver o que eu amo Então? Pra colocar a cabeça no lugar E a gente tem muita coisa pelo que rezar Muito, muito, muito É muito pequeno comparado ao mundo inteiro É verdade Então, acho que é isso Buscar os motivos da primeira alegria Pra poder ficar feliz E fazer vocês bem mais felizes ainda E ficar mais forte Se fortalecer Fortalecer em quem? Em Jesus É isso Só Jesus que nos fortalece Deus é Pai E aqui, rapaziada, fala assim Exclusivo João Gomes fala pela primeira vez Sobre o motivo de tristeza Na última quarta-feira, 23 de fevereiro João Gomes preocupou os fãs Após publicar um longo desabafo No seu Instagram O cantor afirmou Que passou por momentos difíceis Nos últimos dias E entregou o web Sobre o seu estado de saúde A coluna Léo Dias Conversou com exclusividade Com o astro do Piseiro Que explicou o que anda acontecendo com ele O combo do sucesso Pode custar um preço alto E é exatamente o dilema Que João Gomes, de 19 anos Tem vivido nos últimos tempos Entre aspas O cantor falou Estamos na estrada Há muito tempo Vendo muitas coisas Desde o início Eu sempre tive muita força em Deus Mas acho que para eu chegar Fazer aquele desabafo É porque às vezes A gente vai e esquece Do primeiro motivo Que faz a gente sonhar E é muito importante A gente resgatar Isso do nosso coração Até para cantar Porque é muito ruim Quando a gente perde Esse brilho com as cobranças Pressão E tantas coisas negativas Por isso que às vezes Eu achava que ficar isolado Era a melhor coisa Que eu poderia fazer Disse o cantor No Instagram O cantor chega a dizer Que sentiu vontade de sumir E lamentou A fase difícil Que está passando Entre os motivos Que levaram a fazer o desabafo Estão a pressão dos shows E ansiedade Com os próximos lançamentos João Gomes explicou Que durante esse período Chegou a perder o brilho Com a quantidade de cobrança E buscou conforto em Deus O que sempre reforça Gratidão por suas conquistas Após alguns dias de pausa Na rotina frenética Dos compromissos Dignos de um verdadeiro astro João passou A se sentir melhor E aproveitou E conversou Com a nossa reportagem Para tranquilizar Os pães Entre aspas Nessa folga O que eu tive Foi suficiente Eu resgatar O motivo da minha alegria E esquecer um pouco Essa pressão toda Daqui a alguns dias Eu vou estar Com o próximo trabalho E cuidando da galera Eu sei também Que nem se compara O meu sofrimento Ao sofrimento Das pessoas Que me acompanham Pois eles buscam Em mim A alegria Busca em mim A inspiração E eu preciso Passar isso para eles Eu agradeço a Deus E tudo que eu tenho hoje E tudo que a gente conquistou Estou trazendo Para perto de mim Todos os primeiros motivos Que me fizeram sentir Bem fazendo o que eu faço Precisamos estar Com a cabeça Sempre positiva Finalizou o cantor João Gomes Pois é rapaziada Foi isso aqui Que João Gomes Acabou falando Lá na coluna Leo Dias Onde segundo o cantor Ele vinha se sentindo triste Devido aí As cobranças E muitas coisas Que vinha aí Rudeando o cantor E aí o que é que vocês acham Desse desabafo de João Gomes Deixa aqui embaixo Nos comentários Aí eu só digo uma coisa Eu acho que ele não precisa Ficar ansioso Para os próximos lançamentos É... Se os próximos lançamentos Que ele for fazer Não fazer O tanto O mesmo sucesso Que fez como o primeiro álbum Eu acho que ele tem que agradecer Porque assim O primeiro CD Onde a música Levou o João Gomes Eu acho que isso Já é muito gratificante E pelo aquilo Que ele conquistou Em menos de um ano Já dá para ele viver A vida dele todinha Mesmo se ele não estourar Mais nenhuma música A sua história É... Expandiu para todo o Brasil Então assim Qualquer lugar que ele for Ele vai fazer um show bacana Mas enfim rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado por vocês assistirem até aqui Eu espero vocês No próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau Tchau